No vídeo de hoje, vamos falar sobre provas ilícitas e provas ilegítimas. Dentro da sistemática constitucional, que estabelece as regras e os princípios visando a proteção dos direitos fundamentais, se sobressai a vedação ao uso das provas obtidas por meios ilícitos. Isso está previsto na nossa Constituição, no artigo 5º, inciso 56. Para adequar o Código de Processo Penal aos ditames constitucionais, a Lei nº 11.690, de 2008, alterou o artigo 157, capítulo do CPP, e ratificou que as provas ilícitas são inadmissíveis e deverão ser desentranhadas do processo. Pois bem, tecnicamente há um conflito entre o sistema de garantias constitucionais e legais aplicáveis ao processo penal e a necessidade da busca da verdade real se punir o agente que praticou o delito. O direito à prova, como todo e qualquer direito fundamental, não tem natureza absoluta. Ele está sujeito a limitações porque deve coexistir com outros direitos igualmente protegidos pelo ordenamento jurídico. Seria impensável uma persecução criminal ilimitada, sem parâmetros, na qual os fins justificassem os meios, inclusive com a admissão de provas ilícitas. O Estado tem que ser punido toda vez que viola a lei. A assegurar a imprestabilidade das provas colhidas em desrespeito à legislação é frear o arbítrio, blindando as garantias constitucionais e eliminando aqueles que trapaceiam. Apesar da Constituição Federal de 88 ter previsto de maneira expressa a inadmissibilidade das provas obtidas por meios ilícitos, não consta em nosso texto constitucional o conceito de provas ilícitas, nem tampouco o regramento acerca das consequências de sua utilização no processo. Assim, para que não parem dúvidas, vamos diferenciar o conceito de provas ilícitas do de provas ilegítimas, embora parte da doutrina não estabeleça qualquer diferenciação. Prova ilícita é aquela produzida mediante a prática de um crime, a afronta direta a uma norma de direito material, por exemplo, uma confissão obtida mediante tortura. Ou uma busca e apreensão com violação do domicílio, uma interceptação ilegal do sigilo telefônico. Isso é crime. A prova, portanto, é ilícita. Já na prova ilegítima, a vedação não é absoluta, mas tem um sentido relativo, porque a prova ilegítima é aquela produzida com a afronta a uma norma processual, a um procedimento. Por exemplo, a perícia realizada por apenas um perito não oficial. Ela viola a regra do artigo 159, parágrafo 1º do CPP, que diz Bom, com isso, de nada adianta dizer que são inadmissíveis no processo as provas obtidas por meios ilícitos se essa ilicitude também não se estender às provas que dela derivam. Assim, a admissibilidade no processo de provas ilicitamente derivadas poderia servir de expediente para contornar a proibição estabelecida pelo artigo 5º, inciso 56 da Constituição. As partes poderiam se sentir encorajadas a recorrer a expedientes ilícitos, com o objetivo de se servir de elementos de prova até então inatingíveis pelas vias legais. Eu procuro definir as provas ilícitas por derivação como os meios probatórios, que não obstante produzidos validamente no momento posterior, se encontram afetados pelo vício da ilicitude originária, que a ele se transmite, contaminando-os por efeito da repercussão causal. Com a entrada em vigor daquela lei, a 11.690, de 2008, a teoria dos frutos da árvore envenenada passa a constar expressamente do CPP. Olha o artigo 157, parágrafo 1º. São também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, salvo quando não é evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras, ou salvo quando as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente das primeiras. Finalmente, a proibição das provas ilícitas por derivação não tem caráter absoluto, ou seja, a teoria dos frutos da árvore envenenada também sofre algumas limitações. Então fica ligado que depois vem mais. Tem muita coisa para a gente explorar nesse tema. Se você gostou, se inscreve aí, deixa o seu like, aciona o sininho e compartilha.